Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Voto de saudação a todos os profissionais de saúde e agentes de exportação civil na linha da frente de combate ao Covid-19. O Covid-19 já matou mais de 258 mil pessoas em todo o mundo e infetou 3,8 milhões de pessoas em todo o mundo. Graças aos profissionais de saúde, estes horríveis números não são ainda maiores. São agentes de saúde e de paz que lutam diariamente para salvar vidas, pondo em risco a sua própria vida. Uma realidade que é demonstrável, facilmente demonstrável, pelo elevado número de profissionais e voluntários que contraíram o vírus e já morreram, infelizmente. Por todo o mundo multiplicam-se merecedoras homenagens a estes bravos pela coragem de abraçar esta tão nobre missão de salvar vidas e pondo em risco a sua própria vida. Em boa hora, a Assembleia Legislativa da Madeira associa-se a esta panóplia de homenagens que são feitas em todo o mundo por estes profissionais e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista naturalmente que também presta-lhes a sua merecida homenagem. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto